Olá, amigos. Já tem talvez mais de três meses que eu recebi uma sugestão de vídeo do nosso amigo Francisco Xavier. E ele quer saber sobre a origem da vida, a origem do homem. E pergunta se existe alguma história a esse respeito, que não seja um mito. A resposta é não. A vida existe neste planeta há um tempo incontável para nós, seres humanos. E a história da humanidade começou a ser escrita ou mesmo transmitida oralmente apenas na antiga Índia, milhares de anos atrás. Eu esperei todo esse tempo para gravar esse vídeo aqui para o nosso amigo Francisco, porque eu gostaria de gravar ele aqui, neste lugar. Eu estou no Arizona, no Tree of Life, centro, aqui nos Estados Unidos. E este local que vocês acabaram de ver é uma representação em miniatura do Jardim do Éden. E como não existe, de fato, uma história que conte sobre a origem da vida, eu vou só expandir um pouquinho mais o velho e bom mito do Adão e Eva. O mito do Adão e Eva não é um mito sobre a origem da vida, mas sobre a origem da consciência humana. Então, imaginem vocês que num lugar como esse, muito maior, foram de alguma maneira criados Adão e Eva. Adão surgiu da terra e da água, não é? Porque terra é o elemento do nosso corpo físico e água é o elemento da vida. Então, a água e a terra modelaram este primeiro homem. Então, o Senhor, o Criador, soprou a vida no homem. E ele era apenas um elemento da criação, em total harmonia com todos os animais, com todas as plantas e com tudo o que havia no Éden. Mas, um dia, esse homem se sentiu só e pediu ao seu Criador que fizesse para ele uma companheira. Deus, então, colocou Adão para dormir e tirou uma parte dele, sua costela. A gente entende aí que Eva não é uma nova terra ou uma nova água. Eva vem do mesmo princípio de Adão. Isso tem um significado quando analisamos de uma forma mitológica essa história. O significado é que Adão era um, em unidade com a criação, com o Éden e com Deus. A consciência de Adão, em unidade com Deus, um dia precisou sair desta unidade. E o primeiro momento em que ele começa a sair da unidade é quando aparece Eva na história. Como eu disse, Eva não é uma nova terra, uma nova água, um novo pó ou um novo alento. Eva vem da unidade de Adão. E a gente entende essa história, míticamente falando, como aqui um Adão masculino e um Adão feminino. Ambos partem da mesma unidade que começa a se diferenciar. Adão, como aquele princípio inocente, em unidade com todas as coisas. E Eva é o princípio da não inocência. Aí começamos já a entender o que se fala a respeito das mulheres, não é? Pois então, Adão e Eva vivem ainda em unidade com todas as coisas. E, portanto, sabemos da história que um dia, Eva, passeando inadvertidamente pelo Jardim do Éden, depara com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E era, segundo a história, uma árvore cujo fruto era proibido para os homens. Havia no Éden, na verdade, duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa a unidade de todas as coisas, a vida que sempre existe. Mesmo se a gente pensar na dualidade da vida e da morte, sempre há vida. Porque a roda de samsara da vida e da morte é uma roda contínua, cuja consciência apenas passeia pelo dia e noite da existência, a vida e a morte. Esta é a árvore da vida, da unidade. E a outra árvore representa a dualidade do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, Eva ali, passeando pelo Éden, depara com a árvore do conhecimento do bem e do mal e é tentada pela serpente. A serpente aqui representa uma força muito nova que aparece na história da humanidade. Essa força se chama força adversa, aquilo que é adverso ao fluxo das coisas segundo a unidade. Então, imagina que você, para se tornar uno com algo, precisa fazer um caminho e sua mão tem que se mover nessa direção. A força adversa é uma força de resistência, resistência àquilo que você quer fazer e como seria o fluxo natural das coisas. Essa primeira força adversa, representada pela serpente, diz para Eva, por que não comer desse fruto? Se você comer, você será como Deus. E aí Eva é capturada na sua atenção. A gente tem que fazer uma pausa aqui, um parênteses e entender que eles já eram como Deus. Adão e Eva já em unidade com todas as coisas já eram como Deus. Então, por que será que Eva pensa, nossa, serei como Deus e se interessa por isso? Porque aqui temos o princípio da dualidade, o princípio do ego, daquele pedacinho nosso que quer ser mais, que quer ser mais que Deus ou se igualar a Deus porque se vê separado dele. E Eva, então, estende sua mão, pega o fruto e finca os dentes. E assim que ela faz isso, ela entrega o fruto ao seu companheiro Adão. Eu me lembro que eu mesma, muitas vezes, lá na minha infância, quando eu vi essa história, eu pensava assim, mas por que que ela fez isso? E tendo ela feito isso e nos condenando a uma quantidade infinita de sofrimentos, todas as vidas, os sofrimentos e as dores, por que ela não fez sozinha? Por que que Adão teve que acompanhá-la, acompanhar a sua insanidade? Eu me fiz essa pergunta. Uma outra pergunta que é feita é, se Deus era onipotente, onipresente, onisciente, será que não sabia que eles estavam fazendo aquilo? E por que não os impediu? Não é? Então, essas perguntas, filosoficamente falando e olhando para esse mito, são perguntas genuínas, mas cuja resposta é, Adão não deixou de comer do fruto. Primeiro, porque ele e Eva eram uma coisa só, eram uma mesma consciência dividida. Essa é a representação. E segundo, se o Criador nada fez, é porque isso era parte do plano da criação. Então, Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e imediatamente, tudo aquilo que era belo, maravilhoso e uno, se torna também feio, não maravilhoso e dividido. E eles se percebem separados um do outro, separados de toda a criação e separados do seu Criador. E Adão e Eva imediatamente se percebem nus e vão para trás de uns arbustos e se escondem e fazem para eles um avental, uma tanga das folhas da figueira. Então, nesse momento, o Criador pergunta. Eu gosto muito da fala em hebraico, que é a yeka. E Adão, saindo de trás do arbusto, diz que significa aqui estou. Então, o Criador pergunta, onde estás? Na verdade, essa pergunta não está se referindo à localidade onde Adão estava, mas Adão, onde está a sua consciência? O que é isso que você está fazendo? Se escondendo de mim? E Adão fala, aqui estou. E o Criador diz, o que houve? Por que se escondeu? Por que se escondeste? E Adão responde, a mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto e me deu e eu comi. E então, eu percebi que estava nu, tive medo e me escondi. Uma coisa muito nova nessa fala é a presença de várias vezes Adão se referir a ele próprio. Eu, me, a mulher que me deste, não é? E isso é muito novo para o Adão. Porque aqui a gente tem a representação de que pela primeira vez, o Adão se percebe como um eu, separado de tudo mais. Ele se torna separado de Deus, de tudo, e aparece aquele princípiozinho do ego, daquele serzinho que diz, eu sou o Adão e ele é Deus. E por que será que Adão se escondeu? Porque percebeu que estava nu, não é? Ele nem percebia isso antes. E por mais que nos seja dito que o pecado original foi Adão e Eva terem comido do fruto proibido, na verdade, o entendimento filosófico, uma outra visão dessa história, é que o pecado original, na verdade, é que Adão e Eva se perceberam nus e se envergonharam da sua nudez perante o seu Criador. E costuraram, então, essa tanga de folha de figueira para esconder quem eles realmente eram, a sua nudez. E filosoficamente, isso é visto como o pecado original, a gente querer se esconder de Deus. Então, seguindo a história, Deus, vendo aquilo, diz, pois bem, então, já que vocês escolheram o caminho do conhecimento entre o bem e o mal, vão aí viver a dualidade. E espadas flamejantes são colocadas entre eles e a árvore da vida. E é dito para eles, agora, Adão, tudo isso daqui que era seu e que era a vontade, porque eu, como pai, te dou tudo o que tenho, agora será diferente. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso foi uma escolha de Adão, de alguma forma. Entrar no caminho da dualidade e viver todo o seu labor, o seu sofrimento, para conseguir comer e sobreviver. Aqui a gente tem muita coisa para falar que é muito interessante. Uma coisa muito interessante é a história das folhas de figueira, que lá no princípio dessa história de Adão e Eva era apenas um avental remendado de folhas. Mas hoje, o nosso ego moderno coloca tantas e tantas folhas de figueira sobre nós, sobre a nossa nudez, sobre quem nós verdadeiramente somos. E essas folhas de figueira são o nosso status social, tudo aquilo que nos foi ensinado nas escolas, os nossos títulos, as nossas posses, a casa que você mora, o carro que você dirige, as marcas que você veste na sua roupa, tudo isso não passa de folhas de figueira. E eu muitas vezes presto atenção quando as pessoas se apresentam umas às outras e elas dizem eu sou e dizem o nome, como eu poderia dizer eu sou a Kátia. Não. Isso é só mais uma folha de figueira. Eu sou terapeuta, eu sou professora, folha de figueira. Eu sou de origem italiana, folha de figueira. Eu me formei na USP. Folha de figueira. Tudo isso, nada é. Porque isso não sou eu. Isso são as folhas desse avental que eu devo retirar uma a uma ao longo da existência da dualidade, vida após vida, a fim de me tornar nua perante Deus. Absolutamente tudo deve ser removido. tudo aquilo que você crê que você é e que na verdade você não é. Você é um ser espiritual eterno e perfeito vivendo a novela da existência terrena. Outro dia um amigo meu me disse uma frase que eu adorei. Ele disse assim A vida é um milagre. É um milagre que a gente não entende. É um milagre inconcebível. E vivemos esse milagre como quem vive uma novela das oito. Não é? Então Francisco eu não sei a história da origem da vida mas eu adoro esse mito do Adão e Eva porque ele sempre me remete a essa ideia de que eu devo tirar uma a uma cada uma dessas folhas de figueira e ficar totalmente nua perante mim mesma e perante meu Criador. Então com a consciência de quem eu sou um ser espiritual eterno e perfeito eu vou sair da dualidade e voltar para a árvore da vida caminhando olhando de frente para ela e as espadas planejantes certamente serão removidas desse meu caminho e eu me direciono a árvore da vida a unidade e a verdadeira compreensão. Eu adoro essa história Shalom e um grande abraço a todos.